A filosofia e Cristo. O que é filosofia? São duas palavras do grego, uma que significa amor, que é filos, e a outra é sabedoria, que no grego é sofia. Então filosofia é amigo da sabedoria. A filosofia é esse amor pela sabedoria e a sabedoria envolve entender a vida e seus caminhos. É um estudo sobre as questões gerais e fundamentais da existência humana, como valores morais, éticos e a reflexão diante do espanto causado pela realidade e a busca por respostas. A filosofia está ligada ao autoexame. O grande filósofo Sócrates afirmou que a vida não examinada não vale a pena viver. Dentro dessa perspectiva, posso afirmar que todo homem é um filósofo, pois todos, em algum grau, examinam a própria vida e produz reflexões sobre ela. Existem aqueles filósofos formais que seriam os eruditos, capazes de desenvolver um pensamento profundo e escrever sobre isso, como Pitágoras, Sócrates, Platão ou Aristóteles e tantos outros que ao longo da história contribuíram na construção da filosofia. Todavia, o homem comum entenderá sua própria existência utilizando ferramentas informais, sua experiência, suas percepções da realidade, sua tradição, cultura, formação familiar e religião. A filosofia é produzida por estes informalmente e, às vezes, involuntariamente. Encontramos em muitos ditados populares sabedoria profunda que ultrapassa a de muitos filósofos formais, fruto de reflexões de indivíduos simples que entenderam corretamente o caminho da sabedoria para uma dificuldade em particular. Pensar sobre a vida é inerente a todo homem, mas a questão é, qual o fundamento seguro para interpretar a realidade? Alguns poderiam afirmar que sua razão e experiência serviriam eficazmente para esta grande tarefa. Todavia, se a minha razão é o fundamento para a minha alta análise, como poderei utilizá-la se nem a conheço com exatidão? Como poderei avaliar a realidade que me cerca com a minha mente apenas, que constantemente dá provas de ineficiência, de incoerência e de falibilidade? Apenas um instrumento perfeito, completo e infalível poderia servir a este propósito. Outros diriam que a coletividade e o consenso científico serviriam como instrumento de interpretação da vida. A ciência é infalível? Ela nunca volta em suas conclusões? Os cientistas são seres neutros e infalíveis? Não tem pressupostos que influenciam em suas pesquisas e conclusões? Podemos confiar cegamente nas supostas verdades científicas? Ainda que fosse possível confiar na ciência, ela poderia explicar a vida, a verdade, o sentido da existência? Certamente que não. Precisamos de uma fonte segura de interpretação que seja perfeita e infalível. Cremos que existe apenas uma, a Escritura. É ela que pode nos ensinar tudo o que precisamos saber sobre o nosso Criador, nossa vida e realidade que nos cerca, como diz Paulo em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Ela é perfeita e nos dá sabedoria. Salmo 19, verso 7. Nenhum outro livro ou fonte tem se mostrado eficaz na transformação da mente humana e na condução para uma educação na verdade e na justiça, como a Bíblia. Coloque no presídio o Alcorão e a Bíblia. Depois de um tempo, volte lá e veja os efeitos transformadores que a Bíblia causou nas pessoas e os efeitos desastrosos que o Alcorão causou. A Bíblia tornará o homem culpado e injustificado por meio de Cristo. O Alcorão transformará homens culpados em religiosos culpados. Deixe livros de ciência ou filosofia no mesmo ambiente e, no máximo, teremos homens mais letrados, todavia, com o ego inflamado pela arrogância produzida pelo conhecimento sem Deus. A filosofia verdadeira é aquela produzida pelo temor ao Senhor, como está em Provérbios 1, 7. A sabedoria é Cristo e sua palavra. Não existe filosofia genuína fora das escrituras. O que existe é vazio, especulações sem sentido ego inflamado e idolatria do homem. É por meio da Bíblia que podemos nos autoavaliar corretamente e aprender como caminhar nesse estreito globo. Uma vida que não é examinada, como dizia Sócrates, não vale a pena ser vivida. Concordo. Todos somos filósofos, mas nem todos produzem uma filosofia verdadeira. Apenas os que têm mente transformada pelo Evangelho podem, de fato, produzir um verdadeiro conhecimento a respeito de si, do mundo e dos outros. Em Cristo encontramos todos os tesouros da sabedoria e nele é onde todo conhecimento está oculto. Colossenses 2, 3.